Vai começar Mochilinha Podcast. Um oferecimento. Coca-Cola Rosalia. O sabor da transformação. Experimente você também. Quer um clube de compras e produtos importados com exclusividade? Seja SANS Club. Olá, mochileiros! Sejam bem-vindos ao nosso Mochilinha Podcast. Um programa muito especial hoje. Nós lançamos direto da Ptipoá. E a gente vai, claro, ter um programa muito legal hoje. Primeiro que é o seguinte. A gente vai falar sobre um assunto que todo mundo ama, mas também tem muita reclamação para fazer. A gente vai falar de Chespirito. A gente vai falar de Chaves e Chapolin. Primeiro que a gente vai conversar com o nosso convidado. Nós aqui de Sorocaba. Ele de Fortaleza. Esse cara sabe tudo de Chapolin e Chaves. Ele é dono do Instagram Chaves Pirotadas. E a gente vai conversar com ele neste dia de hoje. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Mochilinha Podcast. Tudo bem? Tudo bem. Também queria dar bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que o pessoal nos assistir. A todo mundo, a toda a sua audiência. E também aos seguidores do Chaves Pirotadas. Eu sempre costumo começar meus vídeos dizendo Olá, vizinho, seguidores do Chaves Pirotadas. E agora é Olá, vizinho, seguidores do Mochilinha. Bom, a gente vai começar o nosso podcast. Primeiro para contar um pouquinho da sua infância. E poder contar como é que Chespirito entrou na sua vida. Então, eu queria que você contasse como é que foi essa infância. O comecinho aí que você falou. Opa, eu sou fã de Chaves e Chapolin. Veja bem. Eu não me entendo, desde que eu me entendo por gente, que eu não me imagino sem Chaves. As minhas memórias mais antigas, sempre teve Chaves envolvido. Porque foi uma coisa que não veio só de mim. Era uma coisa do pessoal daqui de casa. Aqui, no começo dos anos 90, eu morava com a minha avó, a mãe do meu pai, com a filha dela, que era minha tia. E todos eles assistiam Chaves. A minha mãe dizia que quando eu era recém-nascido, que ela precisava fazer as coisas de casa, ela me colocava num berço, a televisão de frente para o berço, e tacava o Chaves para eu assistir. Então, desde pequeno, desde recém-nascido, que eu tenho contato com o Chaves. Então, é parte da minha vida, desde sempre. Eu não tenho nenhuma memória da infância em que o Chaves não estivesse presente. Ó, para você ter uma ideia, a gente vai falar sobre Chaves e Chapolin, mas eu queria que você contasse como é que foi na tua infância. Porque eu me lembro, quando eu era mais novo, entre 12 e 13 anos, eu lembro que Chaves e Chapolin passavam. Chapolin parece meio-dia e Chaves meio-dia e meia. Ou era no final da saída da escola, ou quando eu ia estudar à tarde, mas eu assistia todos os dias. Eu era muito fã também. E eu lembro que saíram vários produtos, eu tive até aquele óculos, sabe, do suco. Se tiver aquela imagem, eu vou colocar para você ver, para a gente ver aqui, quem ainda não lembra, dos óculos que você tomava do Chaves, que tinha um suco, tinha até uma propaganda muito legal também. Agora vocês vão conhecer o óculos do Chaves. Isso, isso, isso. Óculos do Chaves. Para você brincar na lanchonete, em casa, na escola, na festa. Compre já o seu pelo sistema postagem. Ligue 031-220-1212. Ou escreva para a Caixa Postal 100, Belo Horizonte, Minas Gerais, CF30161. Foi sem querer, querendo. Com o óculos do Chaves, você será o maior sucesso. Óculos do Chaves. Peça já para o papai ou para a mamãe. Eu queria que você contasse o que você já teve de produto e o que você lembra da sua infância de Chaves e Chapolin. Sim, sim, sim. A memória que eu tenho era de ter... Assim, eu já tenho 36 anos, então eu peguei a hype do começo dos anos 90. Foi quando lançaram os quadrinhos da Editora Globo, esses produtos. Mas eu não sei, eu não sei se é porque eu era muito pobre, se é porque não chegou aqui mesmo no Ceará naquela época. Mas eu lembro de ter as revistinhas que eu adorava. Até hoje eu amo os traços do Eduardo Vetillo, que foi o ilustrador daquelas revistinhas da Globo. Então eu lembro que eu tinha o almanac do Chaves, que foi o único almanac que foi lançado. Tinha uma carteira também. Sabendo que eu não tinha dinheiro, era só mais para ter a carteira. A carteira do Chaves. Tive álbum de figurinhas. Um dos desenhos da Editora Globo, que realmente é... É porque hoje em dia eu não tenho, né? Mas antigamente essa parede atrás de mim era toda cheia das páginas dos quadrinhos da Editora Globo. Eu era muito, muito viciada. Eu adorava o trabalho do Eduardo Vetillo. Então, nos anos 90, eu cheguei a ter álbum de figurinhas, cheguei a ter revistinha. Lembro que eu não sabia ler. Na época, em 1992, eu tinha cinco anos. Mas eu pedia para a empregada da vizinha ler para mim. Então ela lia, fazia as vozes dos personagens. A minha memória de Chaves é essa. Então, tudo que podia... O disco do Chaves, né? O disco do Chaves foi lançado em 89. Aqui eu só vim ter acesso a ele, aqui em Fortaleza, em 94. Então, eu peguei o LP com uma amiga da minha irmã que estudava com ela no colégio. Aí, peguei uma fita cassete e converti, né? Gravei para ficar ouvindo. E passei anos com essa fita. Até a fita se arrebentar de tanto que eu ouvia. Aí, pronto, chegaram as tecnologias. Chegou a internet, chegaram os DVDs. E aí, pude acompanhar de forma melhor a obra do Tia Espírita e as coisas que iam saindo. O Chaves no SBT, eu lembro de ter assistido em vários horários. Já passou em horário nobre, lembro de ter assistido de noite. Lembro de assistir de tardezinha, lá pelas cinco e meia, cinco horas. Então, todos os horários, eu acho que a série passou pelo SBT, eu acompanhei. Porque eu estudava de manhã, então, de tarde, de noite, tinha tempo disponível para assistir. Não só o Chaves, como outras coisas da época também que eu adorava. Então, tudo, tudo que chegou a passar. Chegou a passar o Quinta Comédia, não sei se você se lembra do Quinta Comédia. Não, esse eu não lembro. Foi quando passou pela primeira vez a segunda parte do episódio de Romeu e Julieta. Porque era o Quinta Comédia, foram episódios especiais do Chapolin, que o SBT exibiu em duas quinta-feiras seguidas. Três, três quinta-feiras seguidas. Então, numa quinta-feira, passou Branca de Neve, só com a parte 1 e com a parte 2, sem a parte 3, que a gente sabe que o SBT não tem, né? É motivo da minha reclamação de anos. Na outra semana, passou Romeu e Julieta. E aí, para a nossa surpresa, passou a parte 2, porque até então o SBT só exibia a parte 1. E aí foi quando a gente conheceu a cena da serenata, que para mim é uma das mais clássicas. O clipe do Taka La Petaka, que é um dos mais engraçados. E na outra semana, chegou a passar um dos episódios do Chapolin, que era o Chapolin em Acapulco, e o do Leonardo da Vinci, a paródia de Leonardo da Vinci. Três episódios, três quintas seguidas, o Quinta Comédia. Isso em 98. E horário nobre, né? Foi de noite, depois, acho que do programa do Ratinho. Então, cheguei a acompanhar todos os horários que a SBT passava as séries, eu acompanhei. E eu queria saber o seguinte, para a gente começar mesmo o programa, eu queria saber o que você tem de memória, o que você lembra de Espírito de Chaves e Chapolin. Quais episódios? Então, assim, remontando à minha infância, não tem um episódio que eu goste, mas tem um episódio que marcou muito a minha infância, pelo trauma que esse episódio me marcou. aquele episódio do Curto Circuito. Como eu já disse, eu aprendi a assistir as séries porque o pessoal daqui de casa assistia. Tinha uma tia que morava comigo e assistia. E eu lembro que nessa ocasião, foi no começo dos anos 90, porque ela foi-se embora daqui em 97, então... 93 para 94. Eu estava assistindo esse episódio do Curto Circuito na casa da minha avó, que fica distante, um pouco distante, algumas ruas aqui da minha casa. E na metade do episódio, minha mãe quis ir embora, voltar para casa. E eu doido porque eu queria terminar de assistir o episódio e tal. Ela, não, a gente tem que ir. Aí a gente voltou para casa, aí eu perguntei à minha tia, que morava aqui, como tinha terminado o episódio, porque era a primeira vez que eu estava assistindo. Aí ela disse, meu filho, morreu todo mundo eletrocutado, morreu todo mundo de choque. E aí realmente o episódio dá a entender isso, que eles estão lá se tremendo, levando choque, sem beletrocutado, e no final desmaia todo mundo. E aí eu fiquei traumatizado com esse final. Realmente é um final bem intenso. Então, eu não tenho um episódio preferido que eu mais gosto, mas da minha infância, um episódio que me traumatizou foi esse. E eu queria saber o que você acha desses episódios que saem nesse contexto da vila, como Acapulco, Casa do Seu Barriga, enfim, esses episódios que não passam-se dentro da vila. Eu acho que eles são necessários para sair daquela rotina, igual como fizeram quando criaram restaurante, a escolinha. Mas no caso de Acapulco, por exemplo, eu acho ele um episódio bem superestimado. Não está na minha lista de top 5, top 10. Não está na minha lista. Eu acho ele bem superestimado. Mas eu acho necessário esses episódios fora da vila para sair da rotina. Episódios no parque, de diversões, ou então no cinema, como já teve. Eu acho que deveria ter tido mais. E eu acho que deveria ter tido mais episódios gravados em externa. Eu acho que Chaves ficaria ótimo se tivessem episódios gravados em tomadas externas. Por exemplo, se tivesse uma versão do Chaves vendendo refresco numa rua de verdade, a céu aberto. Não tem episódios dos refrescos, né? Então, eu acho que fez muita falta ter episódios assim em tomadas externas. Nos anos 80 tem mais, mas não de Chaves. Nos anos 80 tem mais do Chompras, que eu gosto de chamar do Chaveco, que é o nome que faz o PTD. eu tenho mais do Chaveco, tem mais do Dr. Chapatim, mas o Chaves quase não tem episódio em áreas externas. Eu sou fã da vila, eu sou fã do cenário, eu sou fanático pelo cenário da vila. Eu tenho um álbum no Facebook do Xpirotadas que se chama cenários, que foram montagens que eu fiz pegando prints de episódios, em que os personagens não aparecem, que está só a vila, e eu fui montando a vila em cada temporada. Então, se você tem acesso ao Facebook, é facebook.com barra Xpirotada zero. Tem o álbum de cenários que tem a evolução da vila, desde o primeiro cenário, ou do cenário mais antigo, que a gente tem conhecimento, que é o de 72, até o último cenário utilizado em 91. Então, tem fotos dos cenários de todas as épocas, de 72, de 73, de 74, de 85, de 86, até 91. Tem cenários das casas dos personagens, tem cenários da escolinha, a evolução, tem do restaurante, do outro pátio, enfim, eu sou fanático, eu sou fanático pelo cenário da vila. Então, para mim, os episódios na vila são primordiais. Acho legal ter episódios fora da vila, acho necessário, acho que teve pouco, que deveria ter tido mais, mas eu prefiro o cenário da vila. Então, tem um episódio que eu lembro aqui que eles vão e saem para ir no cinema, ali já é fora da vila, esse episódio é bem legal, né? Sim, sim, é ótimo. Foi o primeiro episódio, sem o Kiko, né, já após a saída do Carlos Villagran, é nesse episódio que a dona Florinda explica que o personagem passou a morar com a madrinha e depois disso, né, foi esquecido, nunca mais foi mencionado como se o Kiko nunca tivesse existido na série. Mas é nesse episódio aí do filme do Pelé, que foi coisa da nossa dublagem, que foi o primeiro episódio depois da ausência, da saída, do retiro de Carlos Villagran. E aí, esse episódio, na verdade, é um episódio marketing. Foi na época que o Chespirito lançou o seu filme lá no México, o filme El Chamfley, que se passa no mundo do futebol, e aí, ele criou esse episódio para fazer a propaganda do seu filme, El Chamfley. No original, quando o Chaves fala que queria ter ido ver o filme do Pelé, ele fala que queria ter ido ver o filme do El Chamfley. Então, o episódio todo é uma propaganda, é um mechã para o filme dele. quando o Chaves fala para o Seu Madruga que no filme tinha um treinador que era a cara dele, é porque realmente tinha um treinador que era a cara dele porque era o Ramon, o próprio Ramon que fazia o treinador, o técnico do América, o Monte Oregues. Então, ele é um episódio fabuloso. Ele em si, ele já é muito bom. Então, quando você passa a entender o contexto do episódio, por que esse episódio foi feito, para ser o mechã, para esse filme do El Chamfley, aí é que ele passa a ser melhor ainda, porque você passa a entender as piadas. Se você não falou, vai falar agora. Eu queria saber primeiro quem são os seus personagens preferidos no Chaves. E, além disso, Jonatas, muita gente fala que depois que saiu o Seu Madruga e Kiko, a série acabou. Mas ele se manteve por muito tempo e não tenho dados aqui, mas se foi por muito tempo é porque a audiência segurou e porque foi uma boa estratégia do Chespirito. Rapaz, é o seguinte, é meio... Eu faço questão de dizer que realmente a série continuou, pelo menos o personagem, o quadro do personagem continua existindo depois da saída do Kiko e do Seu Madruga. Inclusive, Kiko e do Seu Madruga passaram muito pouco tempo na série. Eles participaram de sete temporadas. O programa ainda existiu por mais 13 temporadas, quase o dobro da existência com eles. Então, dados de audiência a gente realmente não sabe, mas se o programa durou mais 13 temporadas é porque estava dando audiência e fazia sucesso. Qual é a emissora que vai manter um programa no ar por mais 13 anos no caso de Chaves e mais 15 anos, 16 anos no caso do programa de espírito como um todo. Então, é porque dava dinheiro. Tinha um retorno financeiro que fazia sucesso. Mas, não tenho como fugir disso, dessa opinião. Realmente, o meu personagem favorito é o Kiko. Esse aqui é o Kiko. E eu considero eles três como um trio de ouro. Eu acho que a mecânica, a dinâmica dos três juntos é muito boa. Você pode ver que os episódios da temporada de 74 que não tem a Chiquinha são maravilhosos. A Chiquinha é uma personagem boa. Eu gosto da Chiquinha. Mas a temporada de 74 ela não fez falta. O Kiko Chaves e o Seu Madruga seguraram muito bem as pontas. A dinâmica dos três em cena é perfeita. Lógico que aí também tem a ajuda dos outros personagens que são basicamente escadas para os três fazerem graça. Então tem a Dona Florinda que está lá ela é totalmente necessária para o Kiko e o Seu Madruga terem graça. Porque o Kiko o Seu Madruga só vai receber o tapa se fizer alguma coisa para o Kiko e ele chamar a mãe dele. Então a Dona Florinda é necessária. Todos os personagens são necessários. O romance do Seu Madruga a quera da Dona Clotilde só tem graça porque ela é a fim dele. Então precisa dela também para ter essa graça. O caso do Seu Barriga com aluguel da mesma forma. Então os outros personagens são totalmente necessários para que eles sejam muito engraçados. Mas o meu trio de ouro os meus personagens favoritos são eles três Kiko Chaves e Seu Madruga. E é claro quando eles saíram quando o Kiko e o Seu Madruga saíram eu tive que passar a ter um outro favorito que era o próprio Chaves. Alguém já disse que ele é a peça central da série. Tudo gira em volta do Seu Madruga. Então saindo do Seu Madruga o Seu Barriga não tem a quem cobrar o aluguel a Dona Flor ainda não tem em quem bater o Kiko não tem quem encher o saco nem o Chaves a Chiquinha fica sem pai a Dona Clotilde fica sem o seu pretendente o seu amado e aí o Chespirito tentou fazer isso com o Jaininho o carteiro eu estou assistindo agora a temporada de 82 do programa Chespirito estou maratonando episódio por episódio e é o ano em que o Jaininho vai morar na vila e passa a assumir as funções do Seu Madruga então é o Jaininho que passa a dever 14 meses de aluguel agora o Jaininho é o amado da Dona Clotilde ela passa a dar em cima dele é o Jaininho que passa a ser sapateiro engraxate aquelas coisas que o seu vendedor de balões aquelas coisas que o Seu Madruga fazia mas uma coisa curiosa que o Chespirito tirou é que a Dona Flor ainda não bate no Jaininho não leva tapa o Jaininho não leva tapa nem o Jaininho bate no Chaves então aquela parte violenta da série de levar tapa de levar cascudo ele tirou depois que o Ramon saiu então com o Jaininho o Jaininho nunca levou um tapa da Dona Clotilde e o Jaininho também dificilmente ele já chegou a dar uns cascudos no Chaves mas ele não tem aquela violência que o Seu Madruga tinha então depois que o Ramon saiu o Chespirito tentou tapar esse buraco com o Jaininho alguns não gostam da série por causa disso mas era o que se podia fazer na época se o homem saiu o que havia de se fazer é é a verdade eu assisto e com o Jaininho eu acho que eu não consigo gostar muito sabe mas essas dublagens novas parece que não entra muito na cabeça prefiro a original não sei acho que melhor que dublado é melhor assistir a original em espanhol sabe mas a partir do momento que tanto o Seu Madruga quanto o Kiko saem da série tudo começa a mudar né então é assim não é que tenha perdido a graça é porque a gente está acostumado a só uma fase do programa o Chaves ele não ficou com aquele barrigão do nada ah um dia eu estou gravando tenho 40 anos no outro dia tenho 60 não foi assim ele foi envelhecendo naturalmente como todo mundo envelhece na frente da televisão então o público que acompanhou isso no México na América Latina em tempo real basicamente não notou essa diferença porque o público estava envelhecendo junto com ele né então um espectador o cara que assistiu o Chaves em 77 continuou assistindo em 87 continuou assistindo em 95 até acabar porque envelheceu junto com o programa era uma criança nos anos 70 que gostava e foi crescendo assistindo o problema é que as séries chegaram para a gente aqui no Brasil de uma forma que prejudicou muito a experiência com a série então por 34 anos por 34 anos o SBT exibiu somente uma fatia do programa foram só os episódios dos anos 70 e nem foram todos os episódios dos anos 70 o SBT deixou de exibir pelo menos cerca de 200 200 episódios juntando Chaves e Chapolin são juntando a fase clássica dos anos 70 Chaves e Chapolin dá 531 episódios nesses 531 o SBT deixou de exibir 200 200 episódios no mínimo isso aqui só de cabeça assim no mínimo eu sei que tem mais episódios inclusive que tinha a dublagem clássica antiga o SBT escondeu o SBT não exibiu então a gente teve uma exibição muito prejudicada a gente não acompanhou o envelhecimento do X-Pirito pra gente poder se acostumar você vê por exemplo Carlos Alberto de Nóbrega tá lá na Praça Nossa já tem é da minha idade a Praça Nossa estreou no SBT em 87 tem 36 anos ninguém se incomoda com o Carlos Alberto de Nóbrega velho lá no banco da praça o Tom Cavalcante também já é já é um idoso o Eduardo Tom Cavalcante já deve ter os seus 60 50 e tantos anos e ninguém se incomoda de ver o Tom Cavalcante velho então a Filó os nossos os nossos personagens da nossa comédia a Filó não é a mesma de 30 anos atrás quando ela começou na Praça Nossa então e a gente não se incomoda com isso porque a gente nem nota o envelhecimento deles a gente nota se a gente assistir vídeos antigos deles então no caso de X-Espirito é a mesma coisa se a gente tivesse visto o programa em ordem cronológica vendo né se acostumando com o envelhecimento dele a gente não estaria reclamando do X-Espirito velho do X-Espirito gordo e eu acho que a gente só perdeu com isso porque as pessoas não conhecem essa fase do programa reclamam mas realmente tem motivo porque realmente tem muita regravação de história muito remake mas também tem muita coisa boa tem muita coisa boa que se as pessoas parassem para assistir elas diriam é realmente eu estava enganado tem coisa chata tem muita regravação mas também tem muita coisa legal e aí é isso que eu fico tentando empurrar e cutir na cabeça das pessoas que deem essa chance que tentem assistir o X-Espirito gordo ou então que tentem acompanhar a evolução dele no episódio dos anos 70 não salta para os anos 90 vai acompanhando 70 80 81 82 para ver até como chegou lá e realmente chegou o momento em que ele disse não dá mais para fazer o Chaves ele já tinha 63 anos já era bem barrigudo não dava para fazer uma criança faminta e aí foi uma decisão dele foi uma decisão dele não foi uma decisão da Televisa foi uma decisão dele parar de gravar o Chaves e Chapolin somente em 92 em 92 ele parou de gravar o Chaves e Chapolin sem avisar o público sem avisar o elenco o elenco não sabia que ele nunca mais teria Chaves e Chapolin e aí ele em 93 no ano de 93 ele passou a gravar somente o Chaveco o ano de 93 do programa Chaves Espirito só teve quadro do Chaveco então em 92 para o Chaves Chapolin doutor Chapatinho Pancada e o doutor Chapatinho Pancada só voltaram em 94 então foi uma decisão dele realmente ele não tinha mais condições de interpretar a criança já fazia alguns anos que o Chaves já não era mais o carro-chefe do programa Chaves Espirito porque obviamente o que deu sucesso o que fez Chaves Espirito ser amado em toda a América Latina obviamente foi o Chaves mas e aí por algum tempo o Chaves era o carro-chefe do programa Chaves Espirito que tinha vários quadros mas desde que ele criou o Chaveco que o Chaveco deixou de ser ladrão o Chaveco se tornou uma pessoa honrada foi trabalhar no hotel do seu Lúcio isso em 87 então desde 87 que ele foi dando prioridade ao Chaveco então desde 87 que o Chaves já não era mais o carro-chefe do programa e sim o Chompres o Chaveco e aí ele decidiu parar mesmo e eu acho que assim se ele quis por mim eu como eu sou fã dele ele podia ter feito Chaves até ele morrer em 2014 ele podia estar fazendo Chaves que eu teria gostado da mesma forma porque eu sou fã dele do que ele faz não importa se ele está velho se ele está gordo se ele está rouco a genialidade dele é a mesma de sempre e é isso que eu queria fazer com que as pessoas tivessem essa percepção também que a aparência física é o de menos o importante é a genialidade do texto e tudo e eu vou dar um recadinho agora e quando eu voltar a gente vai falar sobre bastidores sabia que o maior clube de compras de Sorocaba e região é o Sans Club além de você ter produtos exclusivos chocolates importados vinhos produtos especiais é claro que a gente tem uma dica muito legal para você se você agora clicar nesse QR Code que a gente vai deixar aqui para você você pode com certeza ganhar um cashback de 75 reais no Sans Club o que você faz? entra, se torna sócio paga anuidade e na primeira compra você ganha 75 reais Sans Club é diferente Sans Club é especial e é patrocinador e apoiador aqui do nosso Mochilinha Podcast bom quer mais um recadinho? eu vou falar para você você que está aí assistindo e está cuidando do seu animalzinho de estimação assim como eu também tenho os meus vou dar uma dica muito legal na Stop Cão você vai poder comprar as melhores marcas de ração para o seu bichinho de estimação seja cachorro seja gato enfim mas é o seguinte para você ganhar um precinho especial e falar que assistiu Mochilinha Podcast eu vou deixar aqui o QR Code você vai falar com o André ou a Simone e falar assistiu Mochilinha Podcast quero comprar aí na Stop Cão os produtos de vocês então vai lá fala que assistiu e você vai ter um atendimento além de muito mais que especial um precinho muito bacana tá legal? então Stop Cão também é parceiro do Mochilinha Podcast ah e falar em Mochilinha Podcast nós temos a nossa caneca do Mochilinha Podcast e essa caneca é muito especial ela é linda né gente? e essa caneca ela foi produzida pela Fátima Fagundes do Castelo das Festas vou dizer para vocês é o seguinte não é só caneca não viu? é brinde você pode ter copos você pode ter a sua festa do seu filho da sua filha tudo isso no Castelo das Festas ela fica aqui na Mascarenhas Camelo a gente vai deixar aqui o endereço para vocês vocês estão vendo as imagens aí do Castelo das Festas então agradecer a Fátima por todo o apoio por toda a parceria a gente fica muito feliz de ter vocês como apoiador do Mochilinha Podcast bom vamos começar agora para a gente falar o seguinte primeiro eu quero saber sobre treta sobre não só a briga de elenco mas também como bagunça que o SBT fez com os episódios para a gente começar agora muita gente fala ah SBT é o melhor tem o tudo eu assisto por lá e tudo mais mas e aí eu queria que você contasse para a gente o que você acha dessa bagunça até mesmo cronologicamente que o SBT fez primeiro assim primeiro eu tenho que ressaltar algumas coisas eu sou conhecido no meio CH por ser uma pessoa que bate de frente com o SBT que tem umas linhas náguas contra o SBT e aí realmente alguns seguidores e ex-seguidores porque muita gente deixou de me seguir por causa disso vem com essa história ah mas se não fosse o SBT você não teria conhecido as séries o SBT que respeitou as séries mas é porque as pessoas elas não têm conhecimento dos maltratos que o SBT fez com as séries como eu já disse antes as séries clássicas dos anos 70 Chaves e Chapolin possuem juntos cerca de 531 episódios 530 episódios e o SBT deixou de exibir cerca de 200 70 tinham dublagem maga e outros 150 não tinha foi os que o Multishow teve que dublar quando foi exibir então já começa aí né o SBT adquiriu as séries em 81 81 veio dublar e exibir em 84 passou 3 anos guardado nessa decisão se exibir ou não até que o Silvio Santos foi persuadido pelo Salat Eulage a exibir as séries e aí então se o SBT quisesse viu que a série era no sucesso em 84 em 85 já podia ter comprado tudo a série já não era nem gravada a série clássica já era o programa de espírito então o SBT sempre teve a oportunidade de comprar toda a série de comprar todos os episódios e nunca quis nunca quis de dublar tudo então tem gente que reclama de dublagem ah eu não gosto dessa dublagem culpa do SBT que não dublou tudo quando teve chance de dublar então o maior vilão dessa história só existem essas dublagens que as pessoas não gostam porque o SBT não teve a responsabilidade a decência de dublar tudo então por exemplo eu não sei você mas eu quando era criança que passava o episódio da Branca e Neve do Chapolin eu era doido pra saber como terminava porque o espelho anunciava que teria o final e realmente a história deveria ter um final aparece a dona Clotilde a bruxa a madrasta vira bruxa a velhinha e aí eu passei a minha infância inteira sem saber como terminava o diabo do episódio eu também e da mesma forma o episódio do alfaiatezinho valente quando aparece o gigante pega a princesinha que é a Florinda passei a minha infância sem saber como termina da mesma forma e depois de grande ah não depois de grande não pequeno também quando eu era criança que assistia o festival da Boa Vizinhança aparecia o Chaves anunciando que os adultos iriam se apresentar que a dona Florinda ia se apresentar o São Madruga e isso nunca apareceu verdade então tem muitos episódios que eram continuações de sagas que o SBT precisava ter comprado pra exibir nunca comprou e os que comprou e dublou não exibiu como foi o caso do Romeu e Julieta o Romeu e Julieta tinha dublado exibiu uma única vez em 98 nesse Quinta Comédia só foi voltar a exibir 10 anos depois em 2008 depois de muita reclamação dos fãs pessoal dos fóruns e tal então o SBT escondeu muito episódio escondeu muita dublagem pra quê? pra quê que ele vai gastar dinheiro dublando porque gastava dinheiro né se não ia exibir o episódio então o SBT ele foi um grande vilão tá certo exibiu a série de ser sucesso até hoje no Brasil isso é um fato não tem como esconder é graças a exibição repetitiva e exaustiva do SBT mas o que o SBT fez também foi uma lavagem cerebral porque ele acostumou toda uma geração a assistir somente aqueles episódios se passa daquilo se é um episódio que não passava nos anos 90 a pessoa não gosta ah esse episódio eu não gosto não por quê? porque ele não tem a memória afetiva desse episódio então tem episódio por exemplo que pra geração dos anos 2000 já faz parte porque tem episódio que só foi estrear no SBT em 2003 por exemplo como aquele da Chirimoia a reestrear né porque já tinha sido exibido mas passou 10 anos engavetado aquele do cachorrinho do peludinho que algumas pessoas detestam mas eu adoro então pra geração dos anos 2000 que assistiu 2006 e tal tem alguns episódios que já fazem parte da memória afetiva deles mas pra gente não dos anos 90 então o SBT escondeu muita coisa e deixou de comprar muita coisa então tem uma mágoa tremenda eu falo muito mal do SBT não é porque eu não gosto da emissora eu gosto muito da emissora eu adoro a programação da emissora eu pelo menos adorava na época mas com relação ao tratamento que a emissora deu ao Chaves foi um tratamento muito muito porco e não tem como negar não tem como negar que o canal fez uma lavagem cerebral na geração dos anos 90 e como é que você vê tirando essa bagunça toda aí como é que você vê essas tretas que diziam que Florinda Messa teve um caso com o Kiko que traiu o Chespirito e que a Dona Clotilde fumava demasiadamente tem a data da morte dela que é meio confusa como é que você vê essas tretas de elenco Jonathan assim não não tem como eu te te dizer com certeza porque eu não estava lá o que a gente sabe são as matérias de revistas da época os depoimentos dos atores por exemplo eu peguei aqui para te mostrar o livro da Maria Tonieta a autobiografia da Maria Tonieta de Las Nieves é um livro enorme que ela conta um pouco sobre os bastidores dos programas mas realmente tem muita muita fake news envolvendo as séries como Chaves faz sucesso até hoje é óbvio que tudo aquilo que faz sucesso sempre tem aquelas lendas aquelas informações falsas as fake news no caso de Chaves não é diferente essa que você falou também do triângulo amoroso da Florinda com o Carlos Williagranho já escrito é uma tremenda fake news nunca existiu nunca ocorreu esse triângulo amoroso até porque se fosse para ser amoroso não seria um triângulo seria um quadrado que ainda tem outra pessoa envolvida nesse negócio que é o Henrique Segoviano porque o Henrique Segoviano também se relacionou com a Florinda que era o diretor de câmeras da época dos programas então não foi uma grande fake news o pessoal fala que o Kiko saiu do programa porque se meteu com a Florinda o Chaves não gostou botou ele para fora é tudo mentira realmente o que foi que aconteceu realmente o Carlos Villagran teve um caso passageiro com a Florinda Messa no começo das séries 72 73 eu acho que até 74 eles não tiveram um relacionamento um caso um caso porque Carlos Villagran era casado na época as pessoas não se atentam nesse detalhe Carlos Villagran era casado com a dona Silvia Salinas desde 1967 agosto de 67 ele tinha quatro filhos era pai de quatro filhos com a dona Silvia se bem que em 74 ainda não porque a menina mais nova saia nascer em 76 mas já tinha três filhos na época era pai de três filhos era casado e o que ele teve com a Florinda foi uma relação extraconjugal então o pessoal fala o Kiko era namorado da Florinda na minha terra a gente não chama de namorado aqui a gente chama de amante eles eram amantes e segundo o livro da Maria Xespirito contou pra Maria que pensou em demitir os dois por causa disso olha só as ironias da vida vocês sabem que em 74 a Maria saiu da série pra apresentar um programa em outro canal na verdade ela tinha saído no final de 73 pra dar luz ao seu filho Gabriel aí depois que passou a licença maternidade em vez de voltar pra série foi apresentar um programa em outro canal e aí ela conta no livro que um dia ela encontrou o Xespirito num supermercado convidando ela pra voltar pra série fazia muita falta e que ele tava pensando em demitir o Carlos e a Florinda por causa dessa relação extraconjugal e aí a Maria aceitou e foi por isso que em 75 a Chiquinha volta pra série naquele episódio do regresso da Chiquinha então eles não eram namorados não era uma coisa assim que eu não vou me casar com você tô apaixonada o que a gente sabe é que era isso era uma relação extraconjugal depois disso a Florinda chegou a se relacionar com o Henrique Segoviano que era o diretor de câmeras o Xespirito ele era o diretor o diretor de cena né dos atores como os atores deveriam contracenar mas o Henrique Segoviano era o diretor das câmeras com qual câmera deveria filmar e tal e ela chegou a namorar chegou a noivar o Henrique Segoviano pediu ela em casamento e aí parece segundo a Florinda que se ele realmente se ela e se casassem ela deveria sair da série né deveria se dedicar ao lar e aí ela não quis não aceitou e aí só depois em 77 no Chile foi que o Xespirito conseguiu dar o primeiro beijo na Florinda e aí a partir disso os dois assumiram seu romance sendo que o Xespirito também era casado né tinha a dona Graciela tinha seis filhos então o Xespirito reclamando do Carlos e da Florinda e fez a mesma coisa as ironias do destino então não existiu isso de triângulo amoroso aí quando o Xespirito assume o seu romance com a Florinda o Henrique Segoviano sai da série lógico porque era ex-noiva dele ficou um clima pesado naturalmente ficaria um clima pesado se você soubesse que um colega de trabalho você estava pegando sua ex então o Henrique Segoviano saiu da série e pouco tempo depois o Carlos Iliagran aliás eu acho que o Carlos Iliagran sai primeiro e o Henrique Segoviano sai depois mas aí o Carlos Iliagran sai não por treta havia uma treta mas por mais por parte do Carlos Iliagran sai para fazer querer fazer o seu programa próprio na Televisa ele queria ter um programa só do Kiko parece que já estava tudo certo dele ter esse programa do Kiko na Televisa mas precisava ter a autorização e os créditos do personagem sendo dados ao X Espirito na abertura desse programa e o Carlos Iliagran não quis não, o personagem é meu e aí por causa disso ele foi vetado no México não pôde fazer programas não pôde trabalhar com o personagem no México e foi tentar a sorte aqui na América do Sul e foi aí que ele veio fazer a série na Venezuela passou ele veio em 80 81 ficou até 84 na Venezuela depois foi para o Chile fazer série também em 86 só voltou para o México em 87 para fazer o Aki Kiko lá no México então ele saiu do programa não foi por treta ele saiu porque o interesse dele de querer progredir profissionalmente querer ter era direito dele querer progredir profissionalmente mas não era direito dele usar o personagem que era do X Espirito porque ele interpretou o personagem divinamente bem mas foi criado pelo X Espirito e as tretas a briga entre os dois se dá por causa disso Carlos Villagran queria usar um personagem que foi criado por outra pessoa obviamente não podia usar e foi aí que ele começou a usar Timanes a primeira série do Kiko na Venezuela já é um menino sem nome o personagem não tem nome a série se chama O Menino o Menino de Papel que ele fazia um menino que era entregador de jornais tinha uma vestimenta parecida com a do Kiko mas não era mais terninho de marinheiro era uma jaquetinha com bonezinho e tal então o menino não tinha nome era chamado de menino depois ele foi substituiu essa do menino de jornal o menino do papel pelo Frederico foi quando ele usou o nome verdadeiro do Kiko Frederico porque Kiko é apelido e aí mudou a cor da roupa do traje voltou a usar o traje de marinheirinho mas agora era branco não era preto e aí passou a se chamar Frederico foi quando ele convidou o Seu Madruga pra ir trabalhar com ele na Venezuela porque é mais uma fake news que o pessoal acredita foi que o Seu Madruga saiu depois do Kiko em solidariedade a ele pra fazer a série com ele e não foi assim pra quem nos assiste pra quem tá nos ouvindo isso é uma fake news essa é uma grande confusão depois que o Kiko saiu mas algumas semanas o Ramon Valdez sai o Seu Madruga sai não foi em solidariedade ao Kiko não foi porque ah o Kiko saiu eu vou sair junto com ele não foi assim até porque a série do Kiko só foi estrear na Venezuela em 81 então o que foi que eles fizeram nesse meio de tempo né 79 80 81 então o Ramon Valdez saiu em 79 pra trabalhar em circos tinha uns circos que tava oferecendo acho que 3 vezes mais o salário que ele tava ganhando no Chaves e aí ele tava precisando de dinheiro pra quitar uma casa que ele tinha comprado lá em Cuernavaca no México falou pro Seu Espirito que saiu o Seu Espirito disse saia você pode voltar quando você quiser as fotos estão sempre abertas e aí ele saiu pra trabalhar nesse circo circo dos irmãos Zorins quando fala né não sei se você já viu essa expressão ah o circo do Seu Madruga é o circo do Kiko é o circo da Chiquinha já viu essa expressão? sim não quer dizer que o circo sejam deles eles não são donos de circo é só uma estratégia de marketing eles são atores contratados pra trabalhar nesse circo então o circo do Seu Madruga os irmãos Zorins contrataram ele pra trabalhar nesse circo e aí ele fez uma turnê pelo México inteiro e América do Sul em 79 80 fez alguns filmes de alguns comediantes do México da Índia Maria que era uma comediante mexicana em 81 ele resolveu voltar pro programa X Espirito Ramon e aí a gente tem essa temporada deliciosa do programa X Espirito que é a temporada de 81 em que o Ramon Valdez retorna pro elenco tem um episódio do retorno do Seu Madruga que a Chiquinha se emociona né não sei se você já viu pela internet sim ela super emocionada vendo o pai dela de volta nessa temporada aqui tem um episódio do casamento né que o Seu Madruga se casa com a dona Clotilde que circula esses trechos pela internet então inclusive é mais uma temporada que a gente não tem acesso graças ao SBT né minha raiva do SBT é enorme por causa disso e aí numa entrevista numa revista da época o Ramon Valdez detona o Carlos Villagran tem uma entrevista pra uma revista TV TV e novelas eu acho que o Ramon Valdez fala olha eu tô voltando pro elenco porque eu quero não foi o X Espirito que me chamou fui eu que disse que queria voltar e ele me recebeu e coincidiu que a minha saída se deu na mesma época que a do Kiko isso não sou eu que tô falando isso é o Ramon que tava falando pra essa revista e o pessoal achou que eu saí por causa dele mas isso não é verdade e o Ramon fala que em algumas ocasiões se esbarrou com o Kiko em alguns shows pela América do Sul e achava a atitude dele de totalmente arrogante que queria um camarão só pra ele queria carro com motorista queria hotel com suíte não sei das quantas isso e aquilo ou outro um salário um caixão enorme não queria tirar foto com as crianças cobrava pra tirar foto com as crianças isso é verdade cobra até hoje e aí o Ramon tem tudo foi? caramba eu não sabia dessa tem inclusive eu posso mandar o link da matéria pra você ler com todas as letras não sou eu que tô dizendo é o próprio Ramon Valdez que fala o Carlos Ilha Grande quando chegou no elenco a única coisa que ele sabia era enfilar as bochechas o X-Espirito foi que ajudou ele o Ramon Valdez defendendo o X-Espirito e aí então não existiu isso de solidariedade não foi solidariedade então ele voltou o Ramon Valdez e o seu madruguel voltou pro programa X-Espirito em 81 mas por desavenças com a Florinda Messa não conseguiu terminar a temporada saiu no finalzinho de 81 mais uma vez aqui usando a biografia da Maria como referência a Maria Antonieta fala que quando o Kiko foi fazer a série dele na Venezuela ele começou a chamar o pessoal do Chaves pra ir trabalhar com ele ganhando em dólar uma matéria assim as minhas fontes são sempre matérias de revistas não sai nada da minha cabeça não tô inventando nada uma matéria de uma revista da época disse que o Ramon Valdez o Carlos Villagrão Kiko recebeu 100 mil dólares 100 mil dólares pra fazer a série dele na Venezuela é muito dinheiro era muito dinheiro e ele começou a chamar os atores de Chaves pra irem trabalhar com ele na Venezuela ganhando em dólar então a Maria fala que na época o Carlos Villagrão chamou ela chamou ela pra ele levar a Chiquinha pra Venezuela pra ganhar em dólar chamou o Edgar Viva o Sr. Barriga então olha que sacanagem o cara sai do além que ainda quer chamar o pessoal de saltar o programa do X Espirito e aí provavelmente ele chamou o Ramon que tava no programa do X Espirito na época e o Ramon foi então foi só depois da segunda saída dele do programa do X Espirito foi que o Ramon foi realmente trabalhar com o Carlos Villagrão na Venezuela então o Carlos Villagrão o Ramon Valdez e o Seu Madruga saiu em 79 de Chaves foi trabalhar em circos voltou pro programa em 81 e no final de 81 recebeu o convite pra trabalhar na Venezuela com o Kiko e aí ele foi aí em 82 o Seu Madruga passa aí pra Venezuela trabalhar na série do Kiko mas também só ficou uma temporada também não aguentou ficar até o final ficou só até o finalzinho de 82 teve que ser substituído as presas por outro personagem e aí os dois só se reencontraram em 87 no México quando o Kiko foi fazer o Aki Kiko né que é uma série que tem até uns DVDs dublados o Aki Kiko e aí foi o último trabalho do Ramon Valdez quando ele veio a Fale 100 em 88 é são histórias de bastidores que a gente nem imagina né é porque realmente e vou te dizer um negócio é tudo gira em torno também dessas exibições espórricas do SBT desculpa voltar no assunto mas tem tudo a ver com isso por exemplo o SBT exibiu as séries de 73 a 79 e a gente não sabia que o Ramon Valdez tinha saído do elenco em 79 a gente só sabia que o Ramon Valdez o que era eu não sei se foi assim contigo mas o que tinha chegado pra gente aqui foi que o Ramon Valdez não estava na série porque tinha morrido você lembra disso? já 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 ouvi os episódios do restaurante o Seu Madruga não está porque tinha morrido então eu fiquei com isso na cabeça que os episódios do restaurante o Seu Madruga não está porque tinha morrido então graças a essa exibição louca do SBT é falta de episódios falta de temporadas a gente fica com essas informações bugadas na mente então muita dessas fake news também é causada por causa disso então essas tretas de bastidores é porque assim onde tem dinheiro não existe amigo você pode ver que todos esses grupos famosos quando mete dinheiro no meio eles se desfazem os trapalhões isso aconteceu com os trapalhões isso aconteceu com sai de baixo aconteceu com tanta coisa com tanto programa de sucesso e com Chaves não deveria ser diferente porque é um programa que tem apelo infantil não é um programa infantil o Seu Espírito sempre que deixou isso bem claro não é um programa infantil é um programa familiar mas que teve um apelo infantil e aí quando a gente descobre essas fofocas de bastidores essas tretas a gente fica chocado uma vez alguém disse assim olha você nunca procure conhecer o seu ídolo porque você vai se decepcionar muito e é uma verdade é por isso que eu prefiro ter o contato com os atores assim de distante eu prefiro conhecê-los a fundo porque quando você passa a conhecer as coisas que o Ramon Valdez disse nessa entrevista sobre o Carlos Villagran Ramon Valdez disse isso em 81 a gente está em 2023 até hoje por onde ele passa ele deixa essa impressão a mesma coisa que o Ramon Valdez falou o Carlos Villagran deixa essa impressão de que ele só quer tudo do luxo tudo muito bom cobra para tirar foto é metido e em todo por todo canto que ele passou ele deixou essa impressão de bastidores logicamente na frente das câmeras ele vai falar isso mas por trás das câmeras é essa impressão mesmo que ele dá então quando você passa a conhecer o seu ídolo você se decepciona claro porque é um ser humano é uma pessoa falha de carne e osso que é como todo mundo então tem aquele pouco de decepção mas o importante foi o que eles fizeram foi o trabalho deles o legado a obra que está aí vai perdurar para sempre esperando que um dia volte para poder perdurar porque senão ó Jonathan eu sei que a gente podia ficar muito tempo conversando aqui mas eu queria que você contasse primeiro só para a gente encerrar mesmo aí como é que foi a ideia de criar o Chespirotadas é uma história bem interessante assim eu tinha contato com um 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 cara de outro perfil muito grande de Chaves ele é dono de um perfil até hoje muito grande de Chaves tinha ele no Whatsapp e aí eu fazia umas montagens e mandava para ele para ver se ele gostava e publicava no perfil dele aí um dia eu fiz uma montagem e mandei para ele e ele não me respondeu nunca me respondeu até hoje desde 2015 até hoje ele nunca mais me respondeu eu pensei não pois eu vou criar um perfil para mim para eu postar essa montagem porque a montagem ela era muito boa era um trechinho de um episódio de 81 com o Ramon Valdez que vocês sabem os episódios dos anos 80 não tem dublagem nunca foram dublados e aí eu inseri uma dublagem peguei um trecho de um episódio que tinha uma fala parecida inseri e encaixou perfeitamente ficou muito bacana a montagem e aí eu falei eu vou criar um perfil e vou postar aí de madrugada 3, 4 horas da manhã me veio esse nome na cabeça Xespirotadas porque era um quadro que o Xespirito foi um dos primeiros quadros do Xespirito que era um quadro de piadas rápidas ele fazia umas piadinhas em 15 segundos 10 segundos eram as Xespirotadas dentro de um programa tinham as Xespirotadas na época ele nem atuava ele só escrevia as piadas e aí eu falei é esse o nome porque na época o Instagram só permitia vídeo de 15 segundos você lembra? quando começou era só 15 segundos aí eu falei é o nome ideal porque era humor rápido humor em 15 segundos aí na hora eu criei o perfil logo pra ninguém roubar o nome pensando que alguém algum dia ia querer roubar esse nome hoje em dia querem mas na época ninguém nem sonhava em existir esse nome aí criei logo o perfil aí comecei colocando coisas aleatórias eu falei não, vou deixar pra postar essa montagem só quando tiver mil seguidores aí fui postando desenho postando fotos coisas que a gente já tá feia e velha de ver aí quando fez mil seguidores eu postei a montagem todo mundo adorou aí foi aí que comecei a pesquisar mesmo a fundo passava madrugadas pesquisando fotos inéditas legendando vídeos que não tem dublagem colocando legenda pesquisando informações então por exemplo hoje em dia a gente tem acesso a documentos importantes assim pra quem quer conhecer os atores foi eu que descobri por exemplo a data de nascimento da Angelina Fernandes da dona Clotilde a dona Clotilde o pessoal fala que ela morreu aos 71 anos coincidentemente aos 71 anos ela nasceu em 1922 e aí eu descobri que é mentira não é verdade eu achei uma certidão de migração dela dos anos 40 foi quando ela saiu da Espanha pra ir morar no México porque ela saiu da Espanha porque ela era contrária ao regime da ditadura do Franco até dizem que ela lutou nas guerrilhas contra em oposição ao Franco e aí o documento que ela usou pra ir embora da Espanha pro México eu achei na internet e tinha a data de nascimento dela 30 de julho de 1924 então ela não morreu aos 71 anos ela morreu aos 69 anos e isso foi confirmado mais uma vez quando eu também achei eu achei a certidão de óbito dela então eu achei a certidão de óbito dela confirmando que ela realmente faleceu aos 69 anos então eu achei a certidão de óbito achei a certidão de nascimento do X-Espirito que foi aí quando a gente descobriu o nome completo dele que é Roberto Mário Gomes e Bolanhos não é só Roberto Gomes Bolanhos tem um Roberto Mário então eu fiz eu dei sem modéstia eu dei algumas contribuições importantes pro meio pesquisei achei muita coisa fiz minhas contribuições ajudei também quando o Multishow recebeu os episódios ajudei na tradução das músicas então quando você vê uma música legendada porque o SBT quando aparecia as músicas em espanhol o SBT cortava as músicas né mas o motivo das minhas raivas do SBT mas o Multishow não quando aparecia as músicas em espanhol o Multishow legendou e aí as legendas que aparecem fui eu que fiz não sei se você tem acesso ao material do Multishow mas as legendas fui eu que fiz então eu dei minhas contribuições pro meio e o X-Espirito está aí já de 2015 pra cá sou péssima matemática acho que vai fazer oito anos em agosto e hoje em dia eu diminui muito me decepcionei muito justamente por causa desses fãs brasileiros que não se interessam em conhecer coisas novas você falou agora pouco sobre a dublagem e tal mas você disse que prefere assistir em espanhol pronto experimentar válido eu acho que o que não deve acontecer é a pessoa deixar de conhecer um episódio por causa de dublagem ah não gosto dessa dublagem eu vou assistir em espanhol pronto agora a pessoa fala não vou assistir nem em espanhol nem com essa dublagem então essa pessoa ela deixa de ganhar ela deixa de conhecer um episódio novo deixa de conhecer histórias novas então e isso tem muito no Brasil como eu disse o SBT ele realmente fez uma lavagem cerebral as pessoas elas não gostam da série elas gostam do que assistiram no SBT eu amo Chaves sou fanático pelo Chaves mas só assisto quando tem Kicks e é uma droga quando não tem eu não assisto eu amo Chaves mas só assisto com a dublagem do SBT então elas não gostam da série elas gostam do que viram no SBT isso foi culpa da lavagem cerebral do SBT o Multishow fez um trabalho maravilhoso o Multishow fez um trabalho maravilhoso convidou todos os dubladores vivos da Maga pra poder terminar o trabalho um trabalho que deveria ter sido terminado 30 anos atrás e não foi e eu levo isso muito em conta não é uma coisa perfeita não é uma coisa assim que diga meu Deus né mas eles tentaram chegou perto utilizaram as músicas de fundo da época até participações especiais chamaram os dubladores da Maga o seu furtado de 74 chamaram o mesmo dublador que ele dublou num episódio dos anos 90 então o Multishow teve todo esse trabalho então eu levo isso em conta e eu queria muito que as pessoas te dessem uma chance tem aqueles episódios do Clube do Chaves né dos anos 90 que tem aquela dublagem que o pessoal fala que é horrorosa aquela dublagem ela já é tão clássica quanto a da Maga porque já tem de 98 pra cá são quantos anos ela tem mais de 20 anos tem uns 25 anos aí então depois de 25 anos depois de 20 e tantos anos a pessoa não se acostuma com a dublagem é tem algum problema aí viu porque pra mim hoje em dia ela já é tão clássica quanto qualquer outra realmente ela é ela é inferior não é a mesma coisa a gente sabe disso mas é a única que tem vai fazer o que? vai ressuscitar que já morreu pra mandar dublar então eu acho que deixar de assistir um programa por causa da dublagem a pessoa não gosta tanto como deveria gostar então eu acho que assistir em espanhol é uma opção eu agora tô assistindo em espanhol porque não tem dublagem eu aprendi espanhol graças ao Chaves eu não te contei isso mas eu sou professor de espanhol fiz faculdade de espanhol entrei na faculdade de espanhol sem nunca ter tido uma aula de espanhol eu entrei na faculdade em segundo lugar no vestibular na época só assistindo Chaves em espanhol o espanhol que eu sabia era o espanhol do Chaves e aí lógico na faculdade aprendi mais fiz cursos de espanhol sou professor de espanhol formado e tudo graças ao Chaves então a minha vida toda a Chaves tá envolvida e me dá muita tristeza quando eu vejo alguém no meu perfil no Chaves Pirotadas indo falar esse tipo de coisa que a fase dos anos 80 não presta que a fase dos anos 90 não presta que tal dublagem não presta não presta pra ela então ela pega a opinião dela e guarda o meu perfil é pra mostrar a obra do Chaves Pirotadas completa do começo até o fim então você acha coisas raridades relíquias dos anos 60 até coisas dos anos 90 tem de tudo lá e eu fiquei muito decepcionado muito desapontado com a quantidade de pessoas que chegavam lá pra reclamar é ruim é um lixo é uma merda falava até assim aí eu diminuí um pouco o ritmo das postagens tenho postado muito pouco mas por causa dessa decepção mesmo mas eu fiz eu fiz contribuições muito importantes pro meio e isso me deixa muito envaidecido A Sororruca está há 13 anos atuando no universo dos tabacos uma loja completa para atender as necessidades de nossos clientes com qualidade cordialidade e muito respeito contamos com uma gama de produtos que vão do headshop até os mais exigentes que apreciam um bom charuto acompanhado com um whisky temos um espaço incrível para você reunir seus amigos e fazer o seu evento tudo com a qualidade Sororruca venha nos conhecer Rua Mascarenhas Camelos 792 A saudade está grande né? Estamos preparando o melhor de todas as edições da nossa querida festa junina viveremos ao lado dos nossos amigos e familiares em uma estrutura única o melhor mês das nossas vidas festa junina de Rua Torantino com mais de 20 dias de festa comidas típicas parque de diversões para a família toda mais de 15 shows com a presença dos melhores artistas do Brasil e 18 entidades de caridades beneficiadas pelo evento Juntos criaremos novas memórias Ó, eu quero dar uma dica super legal agora que inaugurou em Sorocaba a VATS é essa empresa que é uma concessionária de mobilidade urbana pois é você pode assistir esses vídeos você vai ficar com muita vontade porque assim além dessa mobilidade urbana de motos scooters e tudo mais essa concessionária gente é incrível é do meu amigo Cássio queria mandar um abraço para ele bom, antes da gente voltar a conversa aqui eu queria falar o seguinte eu queria falar para você que está assistindo aí que quer se casar você que vai ser madrinha que claro quer ter um sapato todo especial e diferenciado eu vou dar essa dica é com a Glaucia Freitas minha amiga Glaucia vai chegar até você vai te oferecer o melhor pois é ela vai medir a sua forma do seu pé você vai comprar esse sapato e olha que incrível além de você comprar esse sapato com a Glaucia Freitas você vai ter ainda um conforto especial porque nele tem sementes de maracujá onde vai aliviar um momento tão tão prazeroso na sua vida pois é porque às vezes muitas horas em pé de sapato de salto alto é difícil né mas com os sapatos da Glaucia Freitas você vai sentir muito confortável eu vou deixar aqui o endereço o link pra você entrar em contato com ela e também comprar o seu sapato pra sua ocasião especial seja casamento 15 anos tudo isso especialmente com a Glaucia Freitas o nosso Mochilinha Podcast tem mais um recadinho pra você que quer cuidar da sua pele pra você que não quer ter mais pelo eu vou indicar a Mais Laser Baiana Rickman é essa empresa que além de ser parceira do Mochilinha Podcast é uma empresa muito legal que você pode ir lá falar com as meninas falar que assistiu Mochilinha Podcast além de você cuidar do seu corpo que é fundamental pra vida de todo mundo você vai ter um atendimento muito especial então Mais Laser Baiana Rickman vá lá fala que assistiu Mochilinha Podcast e claro você vai ser muito bem atendido porque tudo que a gente indica aqui você é muito bem atendido tá legal? eu vou te fazer uma pergunta então porque a gente daqui a pouquinho tá encerrando aqui vai rolar o evento da Dona Florinda na próxima semana aqui no Brasil e a gente assim como você nós nem não não vamos cobrir esse evento um valor muito caro pra poder pra meeting which enfim eu queria que você falasse um pouquinho mais desse evento e e falar um pouquinho mais sobre os que sobraram estão vivos e estão vindo porque tem público que vai comprar né mas a gente reclama é quando a gente ficou sabendo a gente assim que tem esses perfis sobre chaves a gente ficou sabendo antes né pra poder divulgar então quando a gente quando eu fiquei sabendo que haveria um evento com a Florinda e que seria em novembro do ano passado né foi adiado pra agora mas originalmente era pra ter sido em novembro do ano passado e aí informaram os valores pra gente pra poder repassar fazer a publicação as publicações eu fiquei assombrado eu falei não vou publicar isso não não tem a menor condição então chegaram a cobrar valores assim perto dos mil reais mil reais pra você ir a um evento acho que nem esses eventos assim de Comic Con né CCXP chega a ser assim um valor tão caro assim e se for pelo menos nesses eventos vale mais a pena porque você pagar novecentos reais só pra ver a dona Florinda eu gosto muito mas infelizmente meu bolso não gosta tanto assim então eu tô sabendo do evento foi adiado pra abril que vai ser agora era pra ter sido em novembro era pra ser em São Paulo e Rio de Janeiro já cancelaram do Rio vai ser só em São Paulo então eu ainda tô na dúvida se realmente eu só vou ter certeza que esse evento vai acontecer depois que ele tiver acontecido eu acho que até a véspera corre-se o risco de ser cancelado porque eu tá um negócio eu acho que foi um negócio muito desorganizado então eu não eu falei pra você mais cedo né eu não vou participar eu moro em Fortaleza o evento é em São Paulo eu não pagaria um valor desse muito alto e ainda tem que pagar passagem hospedagem alimentação não não teria condições e mas mas eu acho que o pessoal que vai espero que curtam que aproveitem que façam perguntas interessantes a ela porque eu acho que o que vai ter de gente que vai perguntar besteira que vai perguntar de triângulo amoroso acho até que ela vai se sentir incomodada com essas perguntas bestas sobre Carlos ela nem fala mais sobre o caso mas eu espero que as pessoas aproveitem a oportunidade pra terem momentos interessantes com a Florinda pra saber de informações realmente interessantes sobre os bastidores da série muito bem eu queria agradecer a sua participação obrigado por ter vindo obrigado por ter participado no nosso mochilinha podcast valeu mesmo você de Fortaleza valeu obrigado por ter participado viu imagina eu que agradeço eu falo demais eu notei que eu fiquei falando aqui por um tempão mas é isso mesmo se você me der a oportunidade pra falar eu boto tudo que eu sinto pra fora então só nesse momento eu já desabafei sobre o SBT já desabafei sobre os seguidores contei fofoca de bastidores se me deixasse falar acho que eu passava o dia todo falando aqui é um momento muito importante assim pra gente que gosta das séries de tirar algumas informações equivocadas de corrigir algumas informações e eu adorei esse momento e adorei a oportunidade de expor alguns fatos algumas coisas aqui Pirotadas ele tem ele é um perfil muito modesto ele ainda não chegou aos 100 mil seguidores mesmo depois de oito anos mas isso mais porque eu resolvi postar episódios completos e aí acabei levando strike no Instagram e aí impede o crescimento do perfil mas quem tem interesse vai lá no Instagram procura chespirotadas do jeito que tá aqui na camisa chespirotadas inclusive é esse mesmo símbolo aqui no Facebook também tem que é o facebook.com barra chespirotadas zero chespirotadas zero o número zero porque o outro foi derrubado também pela Televisa por eu ter postado episódios completos depois que as séries saíram do ar eu me vi na necessidade de postar episódios completos pro pessoal poder assistir e acabei sendo prejudicado por isso mas não me arrependo de forma alguma não me arrependo e tem também o canal no YouTube canal chespirotadas by Jonathan Zolanda que sou eu no caso então os vídeos que tem no YouTube geralmente são os mesmos que tem no Facebook são os mesmos que tem no Instagram tanto faz agora no Instagram tem o diferencial no Instagram tem uma seção de downloads nos stories você falou mais cedo que eu disponibilizei realmente tem isso tem uma seção nos destaques dos stories tem uma parte chamada download CH então se você tem interesse em assistir a série completa se você não liga que é a dublagem do Multishow se você não liga se você realmente quer conhecer episódios novos episódios novos assim né foi tudo gravado muito tempo vai lá tá tudo lá disponível pra você baixar gratuitamente tem algumas temporadas do programa de inscritos em espanhol infelizmente não tem tudo porque o Google Drive também derrubou mas a série Chaves e a série Chapolin tem completinha os 531 episódios dublados com a dublagem do SBT e os que não tem tem a dublagem do Multishow pra você assistir eu tenho certeza que você vai adorar conhecer episódios de histórias novas e piadas novas e é isso aí a gente se vê no próximo programa é claro que eu agradeço muito a audiência obrigado você que tá acompanhando o nosso Mochilinha Podcast então a gente se vê no próximo programa valeu fui e aí Legenda Adriana Zanotto